Com a pandemia do coronavírus, ficar em casa, lavar as mãos e usar álcool gel são as formas mais indicadas para prevenir-se contra a contaminação. Com isso, o produto derivado do álcool teve uma procura excepcional e sumiu das prateleiras dos supermercados. Especialistas afirmam que o álcool gel é um produto eficaz para matar germes, bactérias e vírus existentes nas mãos. Mas existem alguns cuidados necessários com o uso do álcool gel. Fiscais têm encontrado com camelôs nas ruas grande número de álcool gel falsificado. Este produto não mata o coronavírus, podendo causar irritações na pele. Por isso, a importância de comprar o produto que tenha procedência comprovada. Não é aconselhável também a produção de álcool gel em casa. Após a notificação da pandemia, em algumas redes sociais encontram-se receitas ensinando como fazer álcool gel caseiro. Essa produção pode causar lesões na pele e há uma grande probabilidade de incêndio, tendo em vista ser um produto inflamável. E mesmo passando sem problemas pelo processo de fabricação, não há comprovação de que o produto seja eficaz no combate ao vírus. E aí